O Senhor diz pra ti, queres ver milagre? Busca a presença a Deus! Amém! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Bendito Deus! De madrugada eu estava falando com Deus e disse Deus, por que que tem tanto crente doente dentro da igreja? Por que que nas quartas, quintas e sextas eu não paro mais em casa? É só culto de vitória, é só culto de libertação, Por que Jesus que a nossa igreja está doente? Por que Senhor que a gente vai lá no hospital, entra num quarto, É uma cama de ímpio e uma cama de crente? Por que que a nossa igreja está doente? E o Senhor disse assim, a filho, Dá uma dor de barriga no crente? Ele corre pra farmácia! Vai na farmácia e não dá certo? Ele corre por 24 horas! Vai no 24 horas e não dá certo? Ele corre pro hospital! Quando chega no hospital e vê que a dor de barriga é grave, Aí ele lembra de mim, Ai meu Deus, me cura! Por que que não me pediu no começo? Por que que antes de entrar no hospital, na farmácia e no 24 horas, Não pediu pra me curar? Se me disse, eu curaria! Glória a Deus! 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 49 anos! Glória a Deus! Amém? Obrigado! Glória a Deus! Estou aqui liberto, E à disposição para receber presentes, Glória a Deus! Glória a Deus! Amanhã eu farei 49 anos! Glória a Deus! Fazem 22 anos que eu não entro no hospital! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus não me cura! Ele tá, Seu chorão! Eu te curo! E assim eu vou pregando! Aleluia! Hã? Glória a Deus! Eu te pergunto, Tem nessa fé? Pois tem crente que entra na campanha sete dias, né? Sete quinta, né Barão? Tem crente? Glória a Deus! Não é que aqui não tenha, Mas tem por aí espalhado! Tem crente que entra nessas campanhas, Sete, quinta-feira? Ele vem às sete, quinta-feira, Não acontece nada! Aí quando encerra a campanha, Ele aparece aqui, Vocês não estão orando, né? Vocês não estão orando, Porque não aconteceu nada! Quem não tá orando é tu! A hora que tu começar, A hora que tu começar, A hora que tu vai acontecer! Eu tô a 17 anos esperando a minha mesa? Tu tá aí sete semanas, Já quero largar tudo? Hã? Vamos pôr de pé, Porque isso não vai virar vigília! Meu Deus do céu! Não há nada difícil para o Senhor! Nada! Existem dois tipos de fé, A fé natural, E a fé sobre... A fé natural e a fé... Qual é que é a fé natural? Qual é o nome do irmão? Luiz! Aí o Luiz, Eu soube que tu tá com um problema de coração, Mas nem te preocupa não Luiz, Deus vai te curar, Isso aí é só uma provinha, Nem te preocupa Luiz, Essa é a fé natural, Agora eu quero ver quanto o problema é em mim, Hã? Quero ver quanto a doença é em mim, É a fé o quê? Sobrenatural! Será que eu vou ter confiança que ele vai me curar? Será que eu vou ter certeza que eu vou receber a cura? Se tu confiar, ele vai te curar! Se tu confiar, ele cura! Aleluia! Nós temos um, Que não deixa nós desamparados nem um segundo, Tu nunca diga mais ali quando sair do culto, Tem gente que sai do culto, E tem a coragem de dizer lá na porta, Hoje eu não gostei do culto, Mas o culto não é pra ti, Quem tem que gostar é ele! Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Quem tem que gostar é ele! Somos ingratos! Sabe por que que tu estás vivo? Porque o Senhor é contigo! Sabe por que que a tua família está em pé? Porque o Senhor é contigo! Sabe por que que tu ainda estás empregado? Porque o Senhor é contigo! Sabe por que que tu tens um carrinho bom na garagem? Porque o Senhor é contigo! Sabe por que que não falta nada na tua casa? Porque o Senhor ainda é contigo! Quantas pessoas já foram assaltadas aqui em Criciúma hoje? Quantas? Quantas casas já foram aqui em Criciúma arrombadas hoje? Quantas? Quantas meninas já foram estupradas hoje? E por que que isso não acontece na tua casa? Porque o Senhor ainda é contigo! Aleluia! 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 Amém. 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 Assim te diz o Senhor nesta noite. Amém. Glória de Deus. Tens alguma dúvida que ele ainda está aqui? Tens alguma dúvida que ele ainda está aqui? Amém. Se não fosse ele o Senhor hoje tu não estava aqui. É verdade. Aleluia. Nós somos ingratos, somos igual Sara. Não queremos esperar. Não existe nada, 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 nada difícil para o Senhor. Meu Deus. Aleluia. Acha tu que a tua doença não tem fim? Acha tu até quando eu vou gastar um dono de remédio? Até quando a minha casa é uma filial de farmácia? Pode acabar tudo hoje se tu confiar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Acredita e hoje tu vai ver o monte Aleluia Aleluia Segura o vaso aí Fuga Repreendendo Repreendendo Meu Deus O coração da senhora já não bate Ele apanha O diabo tem preparado Um infarto fulminante pra senhora Pra caminhar tá ruim, pra respirar tá ruim Mas o senhor disse pra ti assim Minha filha, eu durmo contigo Eu fico do teu lado, sou eu que te guardo O infarto já te rodou Mas eu tenho livrado tu Sabe por que minha filha? Porque tu ainda vai dar fruto E tu verás a salvação da tua casa Diz o senhor Aleluia Fui pegar ontem na minha igreja Coisa difícil O profeta da casa não tem nome E chamar uma irmã lá no meio do banco E dizer pra ela assim ó Hoje Deus tá curando o teu rim Senão tu vai passar por um monte de alice E já estás mijando o sangue E ela pegou o microfone chorando e disse Acabei de vir do exame Quando Deus levantar o profeta na tua casa Obedece e ouça a Deus Porque é Ele que Deus vai usar Glória Ei hoje é o teu dia Hoje é o teu dia Deus vai te pegar Vai falar contigo Já falou e tá falando Já curou Vai curar Hoje é dia de cura Ô varão Vamos louvar o nome do Senhor Bom já é nove e dez Eu não quero passar Mais do que cinco minutos E quando vocês cantam Vocês querem ser curado Vem aqui na frente E deixa Deus nos dar Aleluia E do teu coração cuida Ele Diz o Senhor Eu não fui ali fazer um teatro não Eu fui ali Quando eu olhei pra ti O Senhor disse O coração dele sou eu que cuido meu filho Aleluia Veias entupidas Batimento desregulado Falta de pressão desregulada Tudo isso o Senhor bota no chão Pra dizer que é Ele que cuida de ti Um ramado impassado Eita Tudo teu filho aqui agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando É o Deus do céu É Ele que tá aqui Vai queimando 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 Deus, eu quero adorar Sim, sou bem-vinda Mas quero adorar Prostrado aos seus pés Deus, eu quero adorar Diante do trono Vou erguer o meu altar Quero a Tua presença Pois sem Ti não posso Eu fico Eu quero derramar Meu vaso de alas Aos Teus pés Eu quero Te adorar Porque sei que Deus Tu és Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tu és meu rei Te adorarei Te adorarei Eu Te adorarei Tu és meu rei Diante do trono Tu és meu rei Tu és meu rei Tu és meu rei Tu és meu rei Quero a Tua presença Eu sem Ti não posso Eu sem Ti não posso Ricar Eu sem Ti não posso Ricar Tu és meu rei Eu Te louvarei 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 Tu és meu rei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tomarei, tu és meu rei Se adorares, se adorares 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 Glória a Deus e igreja Estás feliz com Deus hoje? Deus falou contigo? Irmão, tu não orou por mim Tem mais uma quinta-feira? Tem mais uma semana? Tem mais outro culto Todo dia é dia de bênção Todo dia é dia de buscar Ele Quanto mais Deus faz isso Mais o povo tem Que glorificar e agradecer por Ele Amém Pode voltar Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor Aleluia Se você soubesse O poder que tem no teu Deus Tu não duvidaria Aleluia 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 E da noite, eu tô... Ai, detiste, duvidares do meu poder, diz o Senhor. Quando a minha igreja busca, eu a ela visito. Quando a minha igreja clama, eu a ela respondo. Eu quero terminar. Mas a glória de Deus tá tremenda nesse lugar. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Agradece ao teu Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. E a partir de hoje, não reclame. Somente glorifique e agradeça por tudo que tu tens. Porque tudo que tu tens e tudo que tu é, foi o Senhor de Deus.